Ok, então, inicialmente, nessa primeira apresentação, eu vou falar sobre dois recursos interessantes do Debian. Esses recursos têm algumas coisas que são muito interessantes para quem é desenvolvedor, para quem está mantendo pacotes, essa coisa toda, e tem outras coisas que são interessantes para qualquer pessoa. Então, eu vou falar de uma base de dados bem grande do Debian, que é o UDD, e também do domínio Debian.net. Então, começando pelo UDD. O UDD, então, ele é um banco de dados que é fruto de um projeto feito no Summer of Code para o Debian, se não me engano, em 2012, que reúne milhares de informações sobre o Debian. Ele tem um servidor dentro do Debian, então, nesse caso, só quem tem ligação com o projeto pode acessar. E ele tem também um servidor público. Esse público, qualquer pessoa pode acessar. Esse público é sincronizado, até onde eu sei, duas vezes por dia com o do Debian. E a grande diferença, se a gente tiver que falar uma diferença, é que o público é um pouco mais lento, talvez bem mais lento que o do Debian. é uma resposta a uma consulta que dentro do projeto Debian, me demora três segundos, no público vai demorar de 20 a 40 segundos. Mas tem a versão pública, está aqui embaixo a URL. Deixa eu pegar aqui um... Bom, então está ali a URL, é a número 2, a versão pública, e é interessante aqui que, não sei por que eu dupliquei aqui o... Aqui embaixo está com um erro, não está apontando para o esquema, agora que eu vi, já é a segunda apresentação e agora que eu vi. Mas, em suma, aqui em cima é o site principal dele, que fica lá no próprio wiki do Debian. Então, nesse site, vocês podem obter diversas informações, inclusive tem um link lá que leva para o que seria aqui realmente o número 3. Depois eu vou consertar e fazer um upload novamente da palestra, e aí vai ficar correto. Mas o número 3 nos levaria para o esquema do banco de dados. E com base no esquema, você pode fazer qualquer consulta que você queira. Esse banco de dados, ele roda em cima do SGDB, PostgreSQL. Aqui é um exemplo do esquema, então essa é a tabela chamada AllSources, e nessa tabela você pode, em relação aos códigos fontes existentes no Debian, só explicando, isso aqui é em cima dos sources. No Debian nós temos pacotes e códigos fontes, os sources. O source é aquele que o desenvolvedor lá, o programador, que a gente chama de upstream, fez, colocou em algum lugar, no sourceforge, no GitHub, alguma coisa assim. E nós fomos lá, pegamos, empacotamos e dele gera um ponto Debian. Você pode gerar mais de um ponto Debian de um determinado source. Um exemplo é o LibreOffice, que o source é um só, o código fonte é um só, o LibreOffice. Mas na hora de gerar o ponto Debian, tem o LibreOffice Calc, tem o Impress, tem o Writer, então você tem vários pontos Debian. Hoje no Debian nós temos, mais ou menos de cabeça aqui, uns 25 mil sources, e uns 52 mil pacotes ponto Debian. Isso com o APTCast status a gente vê, mas meio de cabeça é isso. Então, esse banco de dados, ele trabalha basicamente, tem algumas informações dos binários, dos pontos Debian, mas ele trabalha basicamente em cima dos fontes, dos sources. Então, nessa tabela, por exemplo, aos sources, eu poderia pegar o nome do código fonte, que é esse source, a versão, o nome do mantenedor, o e-mail, o formato de empacotamento, e quem é como mantenedor, outros dados, a home page e outros dados. Existem muitas tabelas nesse esquema. Essa aqui é apenas uma delas, uma que tem muita informação, inclusive, mas existem muitas tabelas disponíveis. Aqui é um exemplo de consulta SQL. Então, esse daqui é uma consulta em cima da BAPAS, da ByPace, que é uma das tabelas que nem tem a AllSource que eu mostrei agora, essa aqui é outra, a ByPace. E o que está sendo buscado ali, no Select, é o nome do código fonte seguido do mantenedor dele no Debian. E aí eu pedi para ordenar a 30 saídas somente. Então, vamos sair ali as 30 primeiras. Está ordenado pelo nome do código fonte e limitado a 30 saídas. Então, a gente tem aí, como exemplo, esse resultado. Esse é um resultado rápido, como eu falei, dentro dos servidores do Debian. Quem tem conta no Elliot, pode fazer isso direto no Debian, só entrar lá no Shell, fazer o SSH, entrar no Shell e fazer a consulta. Quem não tem, entra no servidor público e no site ali que eu mostrei antes do Wiki, mostra como consultar no servidor público, qual é ele, a porta, a senha, essa coisa toda. Mas aí está um exemplo de saída. Com base nisso, eu fiz um trabalho ano passado. Existem vários trabalhos em cima de UDD, daqui a pouco eu mostro alguns. Mas eu fiz um que eu hospedei na minha página do Debian, que eu chamei de Help a Package. Isso aqui é uma coisa que eu senti a necessidade. Essa aqui ainda é uma figura do ano passado. Eu vou mostrar uma mais atualizada agora, uma consulta real. Isso aqui é uma coisa que eu senti necessidade quando eu ia fazer um trabalho em cima de um pacote. Por exemplo, um pacote órfão. Como escolher um bom pacote órfão para dar manutenção? Ou sugerir para as pessoas que eu estava ensinando em pacotar, ou coisa assim e tal. Então, eu queria, por exemplo, dados tipo, qual foi a última vez que esse pacote foi enviado para o Debian? E eu não tinha se dado, para quem conhece, por exemplo, no DDPO de forma fácil. Eu teria que passar o mouse em cima de cada pacote. E aqui não, eu tenho isso ordenado. Quantos bugs RC ele tem? Qual é a política, a standard version que ele está seguindo? Essa coisa toda. Vou pegar aqui no navegador. Então, aqui no meu site tem alguns UDDs criados para facilitar a visualização. Vou colocar aqui, seria o PeopleDebian.org, normal, tio Heriberto, barra, UDD. É, tio Heriberto, já 45 anos de idade. Então, o que acontece? Eu criei algumas consultas aqui. Geralmente, UDD é CGI's. Eu vou mostrar o site onde estão agrupadas a maioria dos UDDs. E aí, em conversa com o cara que mantém o projeto base do UDD, nós chegamos ao consenso que seria melhor, a minha parte, eu manter fora do projeto, por causa do tipo de trabalho que eu queria fazer. Por exemplo, essa tabela aqui, inicial, ela é grande. Ela está com 12 MB. CGI rodando em cima disso o tempo todo, cada vez que alguém entrasse lá, ia dar trabalho. Ia dar problema de processamento. Então, essa tabela está sendo atualizada duas vezes por dia. Para eu não chamar ela aqui agora, ela já está aqui. Acabei de chamar enquanto eu estava ali sentado, assistindo as outras palestras. E ela é estática, ela me dá essas informações que são atualizadas duas vezes por dia. Então, com relação aos fontes... Não rodou? Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui, que talvez ajude. Tá, agora foi. Saí da apresentação. Usar teste é isso. Então, vamos lá. Essa é uma tabela atualizada que eu peguei hoje. Se a gente for lá no final, about this page, a gente vai ver que ela foi construída em 19 de março, meio-dia, em Greenwich. E aí ela mostra o seguinte. Que, por exemplo, esse primeiro pacote aqui, Salfish Merlin Uglainas, ele está na versão, no Debian, 1.3.1.1. No Upstream não tem versão. Por que não mostra a versão no Upstream? Porque o pacote está sem o Debian Watch lá dentro. E o último upload dele, para a Unstable, foi feito em 2004. Então, nós temos pacotes que, desde 2004, tem três. Tinha bastante, e nessa última leva aí, de caça aos bugs RC, eu atuei um pouquinho nisso também, foram acabados com os bugs RC de pacotes de 2004 e 2005, que eram mais interessantes, e eles sumiram daqui. que estão com o upload mais recente em NMU. E também o time de QA está usando muito essa tabela para tornar pacotes órfãos. Mas, em suma, temos três pacotes aqui que não sofrem nenhum tipo de upload desde 2004. Ainda estão na Standard Version 3.6.1, e formato 1.0. E ali tem seus bugs, tem inclusive bug RC. E aqui o mantenedor. Notem, para quem conhece aí o Debian, que tem inclusive mantenedores que não estão MIA, Missing Action, eles estão ativos, mas eles não mexem. Tipo o Christian, o Sam, mas eles não mexem, o Martin também, eu creio, mas eles não mexem nesses pacotes já há algum tempo. Então, se alguém desejar fazer um NMU, esses aqui são bons candidatos. Realmente estão precisando de ajuda, e o mantenedor não está tendo tempo para mexer. E aqui também é fácil de descobrir o pessoal que está Missing Action, porque eles têm bastante pacotes aí, que é todos que estão fora de contexto de data. Então, esse aqui é um caso. Passando para o próximo, só para a gente ver o final desse, vamos passar para esse próximo aqui. Então, aqui são os sources que estão no CID, incluindo órfãos, ordenados pelo último upload. O próximo é a mesma coisa, mas está ordenado por Popcom. Vamos nele? Vamos voltar só um pouquinho. A gente pode ver que tem 26.496 sources aqui, então. Os últimos uploads que ocorreram, hoje é dia 19, do dia 18 para cá estão aqui. Esses últimos ocorreram hoje. Tem dia 19, mas tem uns que não tem data, ocorreram hoje. É porque a data, de alguma forma, ainda não está sincronizada no UDD. Então, eles estão no final sem data. No máximo, hoje à noite, já vai ter uma data nesses daqui. Então, tendo as observações lá em cima, que são similares a esse daqui, algumas entradas podem não ter data, que são os uploads mais recentes. Tudo que estiver no final sem data é upload muito recente, de algumas horas atrás, mas algumas horas à frente já aparece uma data. Aqui nós já temos a mesma situação, os mesmos pacotes, só que agora, com os mesmos campos, eles estão ordenados pelo Popcom. Então, o pacote que tem maior Popcom, o que tem menos Popcom. Em suma, e eu tenho outras opções aqui. Os sources que estão no Unstable. Ah, esse trabalho eu fiz todo em cima do Unstable somente, que é o que me interessava. Então, os que estão no Unstable, apenas órfãos, RFA e RFH. Apenas os que têm como dono o time de QA, que são órfãos realmente. Então, aqueles que estão órfãos, mas ainda estão no nome do dono anterior, e não no time de QA, não aparecem aqui. Mas, com relação a essa pesquisa, nós podemos ver que tem pacote que está órfão, que não sofre manutenção desde 2010, já está mais recente. Aqui tem a data na qual ele ficou órfão, ou que ocorreu algum grande evento com ele, mas geralmente que ele ficou órfão. A Standard Version, o formato, quantidade de bugs, de RC, de NMUs antes de ficar órfão. A sessão, se está na main, Contribune, não free. O Popcom, e o mantenedor, nesse caso, vai ser sempre o Debian QA Group. Isso aqui são dados que, na minha opinião, ajudam a escolher um pacote. Ah, eu quero fazer um trabalho de QA, atuar sobre um órfão. Eu posso escolher aqui um que está com Standard Version bem atrasado, ou que não sofre upload há muito tempo, ou que tem um Popcom alto e está sem manutenção. Em seguida, depois desses, nós vamos ter os mesmos pacotes agora ordenados por Popcom. Então, se o cara está procurando por popularidade, ele pega aqui os Popcoms mais altos, já tem as datas, tudo mais, e de último upload, pode fazer um trabalho aqui. Podem ver que esses dois que têm o Popcom mais alto, eles têm upload hoje. Hoje não, perto de 2016. Desculpa, eu me basei por isso aqui, mas não é esse campo, é esse. 2016, final do ano e meio do ano. São esses dois aqui que são muito conhecidos até. Até o Laptop Detect, acho que fui eu que fiz o último. Outras coisas que eu procurei incluir aqui, então. Alguns que estão com o Compat Level, lá no Debian Compat, o nível de compatibilidade com o Debian Helper, é inferior ao que é permitido. Então, aqui está indo até 5 ainda, mas já dá para subir isso. Os que estão sem Compat, isso aqui já foi feito um trabalho em cima disso, que eu acho que hoje não tem mais nenhum. Aí esse campo aqui pode até sumir. E vem agora os Top 500. Os Top 500 sources com Standard Version desatualizada, com mais NMUs, com mais bugs, e com mais bugs RC. E aqui os 500 principais uploaders para o Debian. Vamos ver, por exemplo, os Top 500 com Standard Version desatualizada. Às vezes a gente tem umas surpresas, porque a gente nota que tem mantenedor que às vezes faz o upload do pacote, mas não atualiza a Standard Version, e o cara está ativo. Às vezes acontece. Coisas assim. Então, aqui, nesses Top 500, a gente vai vendo o que vai acontecendo. Está na 372 aqui, 373. Aqui já são os que têm mais NMUs, então, se a gente andar para a direita, a gente vai ver que o nosso Top aqui são 9 NMUs feitos. e quantidade de bugs e tudo mais. Sempre tem uma legenda lá no final. Então, se eu vier aqui para a legenda, ele vai dizer o que é cada campo, para quem não tem ainda tanta experiência com o assunto, o que é cada campo, o que se refere àquilo. E no final tem mais alguns links e dados sobre a página. Isso é apenas um pequeno trabalho, um pequeno trabalho feito em cima do banco de dados UDD. Você pode fazer muitos outros trabalhos. Vou dar mais exemplos aqui depois. Um outro trabalho também que está lá na mesma página, foi o que fiz também, que foi mostrado, foi usado ontem na palestra aqui, foi o ranking de uploaders. Então, eu já carreguei antes. E esse primeiro aqui é da vida toda do Debian. Então, pegando toda a vida do Debian, quantos uploads para si de hoje tem uma pessoa? Entendam o upload como o seguinte. Eu mando para o Unstable, um upload para mim. Outra pessoa pega o mesmo pacote, porque é assim que funciona o banco de dados, e manda de novo. Passa para o nome dele, zero upload para mim, e um para ele. Então, aqui é a vida inteira do Debian. Eu ia até dar uma sacaneada no terceiro, porque o terceiro, só brincadeira, nada a ver, mas ficou em 24 um tempão, e hoje, para minha surpresa, eu sou o 24. Mas, isso aqui é a vida inteira do Debian, e o último upload que foi feito. Ontem foi mostrado, inclusive, que tem muitos brasileiros aí, que estão entre os 100 primeiros, mostrando que o Brasil faz um grande trabalho no Debian. Aqui eu dividi em algumas sessões. O primeiro é a vida inteira. O segundo é no ano atual. Então, esses aqui já são os uploads desse ano. Normalmente, aqui vai ter um baixo número de uploads, porque nós estamos com o Debian congelado, e as pessoas não estão fazendo upload, esse ano, desde janeiro, que está congelado, até agora, upload para o Unstable à toa, por fazer, só para corrigir algum bug, alguma coisa. Mas, por enquanto, isso aqui está meio congelado. E a última que tem aqui é a do ano passado. Então, sempre vai ter a vida inteira, o ano atual e o ano anterior, o ranking aí. Se nós dermos uma olhada no ano passado, do ano passado, nós temos 685 pessoas, então, aqui listadas, e nesse ano, nós temos 1.892. Está ao contrário, não é? Não, esse ano não, a vida inteira, desculpa, desculpa, a vida inteira, 1.892, isso, desculpa, 1.892 a vida inteira, esse ano, 600 e pouca, na verdade, eu tenho que ir para o último aqui, esse ano, 600 e pouca, eu até estranhei, ano passado, 600 e pouca é muito pouco. E, no ano passado, vamos pegar a legenda, 1.117 pessoas fizeram upload para o Debian. O ano passado inteiro. Esse ano, já temos 600 e poucas. Vou aproveitar, vamos ver o que mais tem aqui. O que foi? Tem o Top 500 New também, que esse aqui é para a CID também, são os 500 pacotes mais recentes no Debian. Então, à medida que os FTP Masters vão autorizando a entrada de pacotes, ele vai entrando aqui. Tudo isso é atualizado duas vezes por dia, tem os pacotes que, às vezes, são reintroduzidos, ou passou pela FTP Master porque tinha um binário novo, alguma coisa, e o Popcom aqui vai dar alto. Às vezes, acontece. Vai dar mil e tantos e tal. Mas esse aqui são os 500 mais novos no Debian. Isso pega uma média, talvez, de seis meses, a última vez que eu olhei, vamos ver. Está pegando dezembro. Então, os 500 mais novos começam em 12 de dezembro para cá. Houve também uma corrida das pessoas para colocar pacotes no Debian, porque ia congelar e tudo isso pode ter influenciado. Tem também trabalho de times aqui. Eu tenho trabalho apenas de dois times. O Forenskis, que eu participo, e o LibVirt, que eu tive uma pequena participação. Então, o Forenskis aqui mostra todos os pacotes que estão no Unstable pela data de upload, pela ordem alfabética, pela ordem de co-mantenedor, já que o mantenedor é o time de Forensk. Pelo Popcom, e assim vai. Então, a gente tem aqui uma visão do time, de como ele está. Por exemplo, tem pacote que sofreu o último upload em 2014, isso é ótimo para uma manutenção dentro de um time. E nós temos aqui já os de 2017, que são vários. Aqui já entra na ordem alfabética, foi um pedido de um dos membros do time. Na verdade, esse aqui para mim não tem muita valia, mas com certeza para ele tem, não custa fazer. São aqueles mesmos campos lá que a gente viu antes. A não ser que entre aqui o Let's Change By, que é quem fez a última modificação. Quem está trabalhando muito no time sou eu, Giovanni Wilco. Aqui já está listado por qual mantenedor. Então, a ideia aqui é agrupar o qual mantenedor, para quem é qual mantenedor de pacote. Upload, Popcom, e assim vai. Eu tive uma pequena participação também no time de virtualização, então tem do LibVirt aqui, dá para ver alguma coisa também. Ah, e outra coisa que é importante. No final de cada um desses, isso é o mais importante para quem gostou da ideia, porque no final de cada um desses, tem aqui o link para o source code da consulta, que eu estou mantendo num git do Debian. Então, aqui os commits. Não tem lançamento, mas cada vez que eu altero, eu venho aqui e mudo. E aí, quem quiser, entra na árvore e olha lá o código fonte, pode fazer a mesma consulta. Ou, não, gostaria de usar o de time, alterar para o seu próprio time, se quiser fazer. Bom. Tem vários outros UDDs listados em um diretório específico do Debian. No final eu falo disso. E agora eu vou falar rapidinho do domínio Debianet. O Debianet é um domínio que funciona como redirecionador de URL. E ele, basicamente, ele pode ser solicitado por desenvolvedores Debian. Isso faz com que você tenha um site em determinado local, registre um domínio Debianet, e aí você possa acessar esse domínio, que está agrupado dentro do Debian, e cair num site que alguém fez e é interessante. E tem diversos sites interessantes. Dois que eu estou citando é o Debian Meetings and Presentations, que lá dentro tem palestras do Debian, de mini Debian Conf, de Debian Conf, de alguns lugares aí. O Debian Planet, que é um agregador de blogs de pessoas envolvidas com o Debian. Então, a pessoa publica no seu blog, aparece lá no Debian Planet. Então, se alguém quer ficar seguindo pessoal que escreve sobre Debian, é só acessar o Debian Planet. Estão aqui as URLs. Aqui tem um exemplo do Debian Meetings, então está separado por ano aqui. As palestras, tem até 2016, olhei hoje de novo. Então tem palestras das mini Debian Conf, das Debian Conf e de outras reuniões, uns sprints aí, às vezes são filmados e tudo. E aqui é o Planet. Então, é um exemplo de uma postagem feita por alguém no seu blog, que está cadastrado no Planet, e ele recolhe e publica também. Tem vários UDDs prontos aqui, em UDD Debian.org, CGI, BIM. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui rapidinho. Aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Então tem vários aqui que vocês podem consultar. Hoje mesmo, nós trabalhamos desde ontem com empacotamento, e as pessoas que... Tem até uma de Herb aqui, que eu não tinha visto ainda. E aí tem algumas estatísticas sobre o Ubuntu também, por exemplo, pacotes que estão no Ubuntu e não estão no Debian, que geralmente migra do Debian para Ubuntu. E hoje, por exemplo, nós fizemos upload pela primeira vez de cinco pessoas. Cinco pacotes, cinco pessoas diferentes, tiveram seu upload pela primeira vez hoje. Nesse UDD aqui, o New Mantainers, vai aparecer o nome dessas pessoas. Isso é atualizado durante o dia. Então, por enquanto, apareceu o Everton e o César. Os dois estiveram no minicurso de ontem e de hoje de manhã. E hoje de manhã, eu e Giovanni já fizemos o upload de cinco. Já tem dois aqui. Isso aqui vai ficar registrado para sempre. O primeiro pacote de uma pessoa. Se eu pegar o meu, por exemplo, deixa eu pegar pelo nome aqui. Está aqui. Foi o Chat Pass WD em 20 de outubro de 2006. Então, dentro desse diretório, tem um monte de consultas prontas, e essas são dinâmicas, essas são feitas na hora. Estatísticas de upload, uma série de coisas. Dentro desse diretório tem mais ainda. E tem consultas específicas sobre pacotes órfãos e tudo mais. E aí, isso é UDD, mas isso pode ser listado por um Debianet também. Aqui é uma lista de UDDs e sites Debianet interessantes. Lá no PeopleDebian.org Heriberto, que é a minha página no Debian. Então, eu procurei aqui fazer, de vez em quando eu atualizo, eu procurei aqui fazer, na minha página principal, uma lista de links interessantes. Então, são links que interessam a todo mundo e levam para vários UDDs e vários Debian.net, que vão te dar alguma informação útil para a sua vida como usuário e como desenvolvedor. Então, a dica está aqui. O que eu consegui, não sei se tem outro sistema, talvez alguém aí conheça, mas é consulta no Google. Então, vamos botar lá no Google. Site2.debian.net É assim que, de vez em quando, eu procuro coisas novas e interessantes. E site2.debian.org espaço DD. Aí você acha o DD paralelo, tipo o meu, que não está lá dentro daquele diretório. A palestra está disponível nesse endereço aqui. Então, aqui vocês vão ter todos os dados, quem quiser consultar. E eu vou passar agora rapidamente para a próxima. A palestra da Ana Júlia aqui. Quem? Tá, eu espero. Pode? Desculpa por não abrir para perguntas. Perguntas, por favor. Achei bem legal, Heriberto, esses scripts que você rodou aí para os seus times, etc. E eu queria ver com você, por exemplo, vários times já usam o patch, por exemplo. Vários times? Usam o patch, que é o Package Entry Tracker. Não sei se você já viu. E assim, eu acho legal, talvez a gente traze esse tipo de visão para lá. Que talvez pudesse... Eu não sei, é uma... Eu estou especulando coisas. Tem que estar dentro do DD isso aí. Do banco de dados. Ele tem que estar indexando isso. É, então. A gente poderia ver a possibilidade de talvez beneficiar mais pessoas jogando essas coisas legais que você fez talvez dentro do patch. Que é algo que eu já mexi um pouco por alto. Estava ajudando a manter aí. Ele é escrito em Python, mas... Talvez dê para a gente conseguir integrar alguma coisa desse trabalho que você fez aí. Depois a gente podia... Isso seria legal, porque assim, quanto mais informação, melhor. Eu comecei isso por uma necessidade pessoal. Ensinando as pessoas a empacotar. E eu também querendo fazer trabalhos meus. Eu não achava determinadas informações. Até que eu corri atrás, corri atrás, quebrei a cabeça e tudo mais. E eu não sou programador, né? Então eu mexi um pouquinho com SQL. Tirei dúvida na internet. Tudo. Cheguei a isso. Então assim, quanto mais informação, melhor. Porque realmente essas coisas todas, esses DDs todos têm sido muito úteis na minha vida. Acho que é uma proposta extremamente válida. Depois a gente pode dar uma olhada. Porque lá tem algum tipo de visualização de pacotes com nova versão de upstream. Você consegue ordenar eles. Legal. Então talvez a gente possa ter alguma intersecção e ter um impacto maior na comunidade também. Isso vai ser um show. Você deve ter notado aqui, eu não cheguei a citar, mas isso que você falou, quando existe o watch, né? Vou pegar aqui para baixo, que vai pegar... Não, aqui é time. Pronto. Quando existe o watch, nesses mais novos vai ter, você vai ter aqui, a versão do Debian e a versão do upstream. Isso é ótimo, porque você tem um comparativo lado a lado aqui. Desatualizado. Isso, justamente. Esse tipo de visão é legal, né? Para o mantenedor ter e... É. Isso aqui, então, para mim, eu fiz por fator de tomada de decisão. Esse é o cara que eu quero mexer. Isso, justamente. E botando mais coisas, que nem você está falando, fica melhor ainda. Eu também não mostrei. Isso aqui está escondido. Ninguém sabe que existe. Eu tenho também, para mim e para o Giovanni. O Giovanni pediu, eu fiz para ele também. Esse é nosso. Eu tenho o meu pessoal, que mostra toda a minha vida aqui para mim. Olha, isso aqui está muito desatualizado. Eu tenho que mexer. O último upload. Esses são os meus pacotes. Então, o último upload que eu fiz foi esse. Você tem que mexer. A standard versão não está legal. Você pode fazer um pessoal também. Legal, legal. Depois a gente troca uma ideia. Então, é para ver o que dá para a gente fazer. Mais alguma pergunta desse tema? Eu queria falar. A pergunta que o Paulo falou sobre se dá para saber todos os debments.net. Os domínios ficam registrados no LIDAP. Esse campo não é público, não está disponível na consulta pública, mas, se você tem acesso ao servidor, você pode consultar no LIDAP. e tem um campo lá, onde tem todas as entradas do debment.net de cada usuário. A entrada é... O usuário é dono da entrada. Então, você consegue listar todas. Agora, no Wiki, tem uma página, acho que debianet, ou alguma coisa assim, onde quem cria um serviço no debment.net é encorajada a colocar uma entrada lá dizendo o que o site faz, quem mantém, onde é que está hospedado e tal. É porque, esses dias, eu descobri lá o timeline.debment.net. Inclusive, eu peguei o código e usei para timeline de software livre. Linha do tempo de eventos de software livre. Achei bem legal. Às vezes, quando a gente descobre alguma coisa que alguém comenta, tem esse software, software, sistema, alguma coisa, no debment.net. Isso é um trabalho que pode ser feito aí em cima. Legal essa ideia do UDAP, porque aí eu posso logar com a minha conta, tirar. O problema é que lá no UDAP, não é que é um problema, é um problema. Mas, no Invalida, lá não diz o que a página faz. Isso, só diz a entrada. E o campo não é público, exatamente porque tem algumas coisas que não é para ser público. Mas, aí, a gente consegue entrar, quem tem a conta, consegue listar. Consegue, mas... Não é uma informação que você deveria publicar, entendeu? Entendi. Assim, se é um site... Então, voltamos à estaca zero. Não, mas se tem uma entrada que está pública e ela é acessível, aí você pode colocar no Wiki lá. Teria que olhar caso ou caso. É. É, o único inconveniente é isso que eu falei. Você não sabe o que a página fala. 15? Ah, tá. Por exemplo, tem gente que cria uma entrada com o seu próprio nome e apontando para o seu servidor em casa. Só para ele poder acessar de fora e tal. Então, nesse caso, você não quer publicar esse tipo de coisa. Lógico, lógico. É. Nesse caso, a pesquisa no Google vale, porque, além de a gente descobrir o que é público, a gente está vendo o conteúdo que tem lá. Mas, tudo bem, é outra alternativa. Mais alguma coisa? Vou mudar o tema. Vai, Canachir? Não? Vou mudar o tema, então. Eu vou mudar o tema, então.